Após um gravíssimo acidente que acabou acontecendo, chega a notícia da nossa querida Daniela Ciccarelli. Segundo informa o site de notícias UOL, na noite de ontem, Daniela Ciccarelli abriu uma caixa de perguntas em seu Instagram e relembrou um grave acidente de bike que sofreu há dois anos, em que ficou quatro dias na semi-UTI. A apresentadora disse que mudou seus hábitos para conseguir continuar praticando os esportes.